Com uma capacidade industrial inigualável, os Estados Unidos conseguiram produzir centenas de navios durante a Segunda Guerra Mundial. Os mais construídos foram os Destroyers, muito eficientes no campo de batalha. Cada uma dessas embarcações possui a sua história, algumas com atuações impressionantes que ficaram marcadas na história naval. Não eram apenas pequenos navios que apoiavam a frota. Entre eles se destacou o SS Samuel B. Roberts, da classe Jossie Butler. A sua história é realmente curta. Foi comissionado em 1944 e afundado no mesmo ano, participando apenas de uma única batalha. No entanto, a sua atuação nela foi tão espetacular que merece um vídeo especial. Ele é conhecido como o destroyer de escolta que lutou como um coraçado. Já que enfrentou de frente uma força japonesa muito superior, atirando contra seus inimigos e resistindo a inúmeros golpes antes de afundar. Ele se tornou o navio mais notável de sua classe. E também é o naufrágio mais profundo do mundo. Sendo descoberto em 2022. Conheça nesse vídeo a impressionante história do Samuel B. Roberts. Um simples destroyer de escolta que deixou a sua marca na Segunda Guerra Mundial. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Quando os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor, eles esperavam paralisar temporariamente a frota dos Estados Unidos. Com isso, estarem unidos para conquistarem seu verdadeiro objetivo. As Filipinas e as Índias Orientais. O Japão não pretendia conquistar uma vitória total contra os americanos. Mas sim, forçá-los a assinar uma rendição. Para isso, precisavam do maior número de vitórias possível antes que o poderio industrial americano começasse a fazer a diferença. No entanto, o ataque a Pearl Harbor fracassou. Se o Japão tinha a capacidade de paralisar a sua frota por até dois anos, conseguiria fazer isso por apenas um ano. Tempo é insuficiente para conquistar seu objetivo. Depois da campanha de guardar o canal, no início de 43, o poderio industrial americano se reergueu. Produzindo centenas de aeronaves e navios todos os meses. Os novos porta-aviões da classe Essex já estavam sendo comissionados. Outra embarcação que seria muito importante na guerra era os porta-aviões de escolta. Onde estavam sendo construídos em grande quantidade. No final de 43, a ameaça japonesa no Pacífico Sul já estava praticamente neutralizada. O próximo alvo dos americanos era o Pacífico Central. Grandes batalhas navais estavam por vir. E eles precisavam de mais navios para proteger a frota. Foi nesse contexto que nasceu o USS Samuel B. Roberts. Destroer de escolta da classe Jossie Butler. Os navios dessa classe eram menores e mais leves que os destroyers convencionais. E por conta disso eram mais econômicos. Além de serem muito eficientes na escolta de cuboio e de porta-aviões leves. Estes que os americanos tinham em grande quantidade. O Samuel B. Roberts começou a ser construído no Texas no final de 43. A sua produção foi rápida. E foi lançada no dia 20 de janeiro de 44. O seu nome era uma homenagem a um fuzileiro naval Samuel Roberts. Herói de Guadalcanal. Durante a primeira batalha de Matanical, ele se ofereceu para distrair os japoneses para apoiar a retirada de seus colegas. Ele chamou a atenção de seus inimigos, distraindo eles e ajudando na evacuação. Os marines conseguiram fugir em seus barcos Higgins. Mas Roberts acabou tombando. Seus atos heróicos o concederam à cruz da marinha. O novo destroyer de escolta da classe Butler continuaria o seu legado. O Samuel B. Roberts foi oficialmente comissionado no dia 28 de abril. Ele passaria os meses seguintes realizando vários treinos e exercícios. Ele era apenas um destroyer de escolta. Tinha apenas 93 metros de comprimento e um deslocamento de 1.350 toneladas. Seus dois canhões de 5 polegadas eram seu armamento principal. Possuindo também um tubo de torpedos triplos e oito lançadores de carga de profundidade. Ele tinha uma velocidade máxima de 24 nós. Era um navio pequeno e pouco armado. E ninguém esperaria que essa embarcação se tornaria um dos maiores heróis da história naval dos Estados Unidos. No final de julho passaria pelo canal do Panamá. Se juntando à frota do Pacífico no dia 10 de agosto. Desde então continuou realizando exercícios pelo Havaí. Participando também de algumas missões de escolta de comboio. Em outubro se juntaria a chamada TAF-3. Uma unidade composta por destroyers e porta-aviões leves. Ele seria pintado com a camuflagem 32-22D. Como em muitos navios de sua classe. Enquanto Robert se preparava para o combate. Os Estados Unidos conquistaram as Marianas e Pedernil. O próximo hava era as Filipinas. Território conquistado pelos japoneses no início da guerra. O Japão tentando desesperadamente defendê-la. Enviou a maior frota que poderia reunir. O desembarque norte-americano não seria nada fácil. No dia 23 de outubro de 1944. Iniciou-se a Batalha do Golfo de Leite. Essa foi a tentativa do Japão de defender as Filipinas. Com o que tinha sobrado de sua frota nas Marianas. Esse confronto é dividido em quatro grandes batalhas. A primeira delas foi a Batalha do Mar de Sibuya. Que resultou na destruição do Supercoraçado Musashi. A segunda foi a Batalha do Estreito de Surigal. Os japoneses em total desvantagem foram completamente derrotados. Foi a última batalha naval onde o poderio aéreo não participou. A terceira foi a Batalha de Samar. Que contarei nesse vídeo na perspectiva do Roberts. A quarta e última foi a Batalha do Cabo Enganho. Foi nela que o Zuikaku afundou. O último porta-avião sobrevivente do ataque a Pearl Harbor. Os japoneses estavam em desvantagem numérica e estratégica na luta pelas Filipinas. Sofrendo pesadas baixas e causando poucos danos aos americanos. Mas na Batalha de Samar a história foi diferente. No dia 25 de outubro, com a invasão em andamento. A TAF-3 se posicionou ao largo da ilha de Samar. Perto das praias de desembarque. Quando a terceira frota do Almirante House é atraída por uma isca e se dirige para o norte. A TAF-3 ficou sozinha para apoiar os desembarques. Ela era uma força composta por seis porta-aviões leves e sete destroyers. Três da classe Fletcher e quatro da classe Butler. Entre eles o Samuel B. Roberts. Mal sabiam os americanos que uma gigantesca frota japonesa se aproximava. Ela contava com quatro coraçados, oito cruzadores e onze destroyers. Incluindo o poderoso Yamato. Só ele era mais pesado que toda a TAF-3. Os americanos estavam em total desvantagem. Pela primeira vez na guerra desde o ataque a Koyari. O Japão tinha a chance de vencer uma batalha. Na manhã do dia 25, a TAF-3 identificou uma poderosa força japonesa se aproximando em sua direção. Percebendo o grande perigo que enfrentavam, o grupo começou a fugir pelo leste. Às seis e cinquenta e oito da manhã, os marinheiros do Roberts identificaram espingos na água com marcas de tinta. Disparados por canhões de alto calibre. Eles estavam sendo perseguidos. O contra-almirante Sprague, responsável pela TAF-3, percebeu que estavam em grande desvantagem. Rapidamente, ele lançou todos os aviões que tinha disponível. Como eles iriam apoiar os desembarques, estavam armados com bombas e não daria tempo de colocarem torpedos. Enquanto isso, os porta-aviões leves tentavam ao máximo fugir da frota japonesa. Com os destroyers lançando uma cortina de fumaça para escondê-los. Mas eles eram mais lentos que os japoneses, que se aproximavam cada vez mais. Do jeito que as coisas andavam, Sprague percebeu que não poderiam sobreviver. Então ordenou que os destroyers atacassem os japoneses. Os três da classe Fletcher atacariam primeiro, e os da classe Butler depois. O capitão do Roberts, o comandante Copeland, disse para seus homens que estavam para enfrentar uma luta onde não poderia se esperar sobrevivência. E que deveriam causar o máximo de dano ao inimigo. Os destroyers da classe Fletcher se voltaram contra a frota japonesa, iniciando seu ataque. O destaque vai para o USS Johnston. Disparando seus canhões e torpedos, Danificou seriamente o grusador e retirou outro da batalha. Enquanto isso, o Roberts estava seguindo a frota, esperando a sua vez de atacar. Os marinheiros podiam ouvir de longe o som dos poderosos canhões japoneses. A batalha já estava acontecendo. Copeland estava nervoso. Ele era menos experiente que os outros oficiais, e esperava seguir o que eles fariam. Contudo, depois do ataque dos Fletchers, os navios da classe Butler não fizeram nada. Pareciam estar perdidos. Enquanto todos pareciam indecisos, Copeland decidiu partir para o ataque. Com apenas 3 torpedos e 2 canhões de 5 polegadas, se voltou contra a frota japonesa, que possuía 4 poderosos coraçados. Um único disparo de seus canhões principais poderia destruir completamente o Roberts. O pequeno destroyer então lançou seus 3 torpedos contra o cruzador mais próximo, o Chokai, acertando um deles em sua proa. Ele revidou contra o Roberts, mas nenhum de seus disparos o atingiu. Ao se afastar, acabou se encontrando com o cruzador pesado Ticoma. Como estava sem torpedos, abriu fogo com seus fracos canhões. Ele atirou até a munição praticamente acabar, atingindo várias vezes o Ticoma, destruindo uma de suas torres e incendiando a sua ponte. Além de impedir o avanço dos coraçados japoneses, o Roberts estava causando grandes danos ao inimigo. Ele lutou por mais de uma hora contra a frota japonesa, disparando tanto que ficou quase sem munição, incluindo com suas armas antiaéreas. Tudo isso enquanto soldava fumaça para esconder seus porta-aviões. O seu canhão traseiro de 5 polegadas estava tão quente que um dos tiros estourou a culatra, incapacitando o armamento e matando vários marinheiros. Foi então que a sua sorte acabou. Às 8h51, ele seria atingido por dois projéteis de 8 polegadas, danificando gravemente a sala de máquinas. Em seguida, o encoraçado Congo atirou com seus canhões de 14 polegadas, acertando três golpes e explodindo o navio. A explosão causou um buraco que poderia chegar aos 12 metros de comprimento. O destroyer de Scott estava sem eletricidade e ardendo em chamas. Não havia mais salvação. A ordem de abandonar o navio foi dadas às 9h10, e Roberts afundou uma hora depois. Esse foi o seu fim durante a Batalha de Samar. Mas a existência americana foi tão impressionante que seria recompensada com a vitória. Os japoneses, acreditando estarem enfrentando uma força muito superior, se retiraram da batalha. Eles perderam três cruzadores, e tiveram cinco navios danificados. Dois coraçados, dois cruzadores e um destroyer. Infelizmente para os americanos, a luta não terminou aí. A Batalha de Samar marcou a estreia dos ataques kamikaze, e a TAF-3 foi vítima deles. Por conta disso, a tripulação do Roberts ficou à deriva por 50 horas, até que os outros navios pudessem retornar para resgatar os sobreviventes. De sua tripulação de oito oficiais e 170 homens, 89 marinheiros morreriam. Durante o confronto, os americanos perderam dois porta-aviões leves e três destroyers. Todos os outros navios saíram danificados. A Batalha de Samar foi a última chance que o Japão teve de vencer uma batalha. Mas a atuação dos destroyers e das aeronaves embarcadas conseguiram contornar a situação. É claro que as decisões do Almirante Kurita influenciaram no resultado. Mas isso é assunto para o outro vídeo. O Samuel B. Roberts estava tão empenhado no ataque, sabendo que seria uma missão sem retorno, que passou a batalha toda navegando a 28 nós. Ele mostrou muita bravura se sacrificando para salvar a frota. Ganhando uma estrela de batalha pelo seu serviço em Samar. Em junho de 2022, uma equipe liderada por Victor Vescovo encontrou o Roberts no Mar das Filipinas. Ele está a 6.985 metros de profundidade. Se tornando o naufrágio mais profundo já descoberto até então. Ainda é possível observar o número 403 em seu casco. Vescovo considerou uma honra encontrar o navio. Dizendo que localizá-lo deu a chance de recontar a sua história de heroísmo e dever. O Samuel B. Roberts é conhecido como o destroyer de escolta que lutou como o coração. Forçando ao máximo os seus motores, gastou toda a sua munição nos navios inimigos. Protegendo a Taf-3 e ajudando a vencer a batalha. Um pequeno destroyer de escolta que enfrentou de frente os maiores navios do Japão. A sua história não deve ser esquecida. Gostou desse vídeo? Deixe nos comentários a sua sugestão de tema para os próximos episódios. E não se esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.